O que é a professora de Sidney? Hoje, estamos estudando matemática, cidadania moral e ética. Amanhã, estudaremos ciência e geografia. Sidney olhou para o calendário da classe e viu que era quarta-feira. Então, concluiu que eles estudaram matemática, cidadania moral e ética na quarta-feira. Eles estudaram inglês e português e história na terça-feira. Eles estudaram ciências e geografia na quinta-feira. Então, aqui, pelo exemplo do texto, foi assim. Na terça-feira, eles estudaram história e português. Na quarta-feira, eles vão estudar, eles estão estudando, né? Eles estão na quarta-feira. Eles estão estudando matemática, cidadania moral e ética. E na quinta-feira, que vai ser amanhã lá, né? Na aula deles aí, eles vão estudar ciências e geografia. Agora, prestem atenção aqui. Aqui nós temos os dias da semana e hoje é sexta-feira. Para isso, dia 29 de 5 de 2020. Ontem foi quinta-feira, 28 de 5 de 2020. E amanhã é sábado, 30 de 5 de 2020. Então, hoje é sexta-feira, ontem foi quinta-feira e amanhã é sábado. Aí, o livro diz assim de novo, ó. O homem criou várias formas de se organizar no tempo. Uma dessas formas estabeleceu o quê? O homem é o dia que já passou. Então, já passou a quinta-feira. Não foi bom, foi bom. O hoje é o dia que nós estamos, ó. Sexta-feira. E amanhã será o dia 2 de hoje. Então, é o dia que ainda vai vir a criança. Agora, vamos ver a tarefa. Número 1. Com a ajuda do seu professor, estrela o que você não chama no recreio bom. Nós não estamos certeiros, né? Porque nós não estamos na escola. Então, você vai lembrar o que você comeu aí na sua casa na aula do ano cheio. E vai adotar aí. Pode ter sido uma fruta, pode ter tomado no iogurte, né? Pode ter frio e pão, não sei. Aí você adota aí. Número 2. Que dia será amanhã? Estrela a parte. Se hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, né? Vai ser sábado, dia 30, do 5 de 2020, ok? Número 3. Olha, nós temos um texto. Vamos lá. Ouça a lembra do seu professor irá fazer. O mistério do leite do bebê. Basta, reclamou o mimoso, o gato da casa. Não aguento mais. Já disse que não fui eu quem tomou o leite da mamadeira do bebê. Por que todos acham que eu só porque sou um gato beberia esse leite? Acaso ele estava invieta a consumir-se do leite da mamadeira? Ontem. A mulher desconfiava. Foi o gato. O gato se defendia. Não fui eu. E o bebê, se falasse, já teria de ir. Eu quero o meu leite. O meu leite. Então, a mulher teve uma ideia e falou baixinho. Que pena. Deixaria um leitinho extra todos os dias para quem bebeu o leite do bebê. Em agradecimento. Para o meu pequenino, acho que o leite faria mal. Só bastava saber quem bebeu o leite. O gato ficou de orelha em pé e então disse. Pode cobrar leite. Minha amiga lagartixa pediu que eu não dissesse. Mas tem o que dizer diante dos fatos. Foi ela. Ah, ela também mandou dizer que quanto mais ouvir o legão. A mulher saiu vindo e pensando. Onde já se viu lagartixa bebendo leite? Então, gatinha menina de neve. Disse que falando da lagartixa, mas será que a gente tiver leite? Eu acho que não. Então, vamos lá responder as minhas perguntas. Letra A. Sobre o que fala o texto? O texto conta a história de quê? Do sumiço, do leite e do bebê. O texto fala do sumiço, do leite e do bebê. Número 2. Número 2 não, gente. Letra B. Que a gente está no texto, mas a gente vai contar com o 2. Letra B, depois vai letrar. De acordo com o texto, quando ocorreu o acontecimento principal? Copia o texto e justifica a sua resposta. Lá no começo do texto diz bem assim. A casa ainda estava inquieta com o sumiço do leite da madeira ontem. Então, ocorreu ontem. O sumiço do leite ocorreu ontem. Então, vamos lá dentro ali. Ocorrendo ontem. Ontem. Aí nós vamos copiar a frase do texto que diz onde está essa resposta que a gente chegou. A casa ainda estava inquieta com o sumiço do leite. da mamadeira ontem. Então, aconteceu ontem, né? Por isso que o que a gente chegou aí que ocorreu ontem. Letra C. Pense e responda. Se estamos falando de uma coisa que já aconteceu, o leite poderia ter sido bebido. O leite poderia ter sido tomado amanhã. Se já aconteceu, não vai acontecer de novo, né? Se já aconteceu, não tem como acontecer a mesma coisa. Então, não tem como. Se já foi, já bebido, se já acabou o leite, aquele leite lá, não tem como beber mais, né? Vai tomar outro leite. E a letra D, você que vai pensar aí e vai ser, se você acredita ou não, a resposta do meu rosto, né? Você acreditou que foi a lagartixa? Ou você acha também que foi o gato? Eu acho que foi o gato. Ele foi muito alagatinho falando que a escala lá da lagartixa não manda para o bebê deixar o leite quente pra ele, né? Ele gosta de leite. Então, essas foram as atividades, ok?